. 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 Revela o segredo! The Legend of Zelda Wind Waker! Vamos terminar essa dungeon aqui pra salvar nossa irmãzinha, né? E aí Beleza! O block é bem... Tem esse stealthzinho aqui, mas super simples, nada de furtoso, né? O jogo não é pra isso, né? Vou desligar aquela lanterna ali, eu acho que ela é a última já... Eu acho que isso é... ... 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 vai! Continuando! Uh! Pode chamar uma... Ali embaixo tinha uma... Vai empurrar também que eu não empurrei. Acho que eu estou um pouco mais de dica, né? Estou acostumado com a Navi falando tudo o que tem que fazer. Eu vou olhar a D, né? Vamos lá. Vamos lá. E aí Aqui está o direito... em relação à câmera. Ah, minha espadinha! Muita felicidade! Você pegou a sua espada de herói de volta. De volta aos negócios. Vamos mudar para não deixar cair novamente. Eu não vou mudar. O framerate cai muito. Ai, o framerate cai muito. E aí E aí E aí E aí E aí Olha! Maninho! Era óbvio. Até a próxima. Olha quem é. Três. Vinte. Vinte. Acorde vindo. Adoro me dar. Vamos. Acorde. We are self together. Sem expressão em português. Ah, então você voltou a si. É surpreendente a sua cabeça dura. Ah, eu acertei você. Acho que isso é somente natural. Tão grande quanto o mundo é, devo ser o único barco que pode falar as palavras do ômega. Eu sou o rei dos leões vermelhos. Não tema. Eu não sou seu inimigo. Bacana como a textura complementa nessa questão aquarelada do jogo. Vinte. Pois assim, estou com a mãozinha do joelho. Eu tenho assistido você desde que você foi para a Fortaleza Esquecida para resgatar a sua irmã. Eu entendo o que você deseja para proteger a sua irmã. Dá coragem a você a tentar tudo sem medo. Mas essa tentativa destemida foi muito tola. Eu acho que você ouviu, né? A sombra que comanda aquele monstro, aquele pássaro monstruoso. O nome dele é Gennon. Ele obteve o poder dos deuses. Ele que obteve o poder dos deuses tentou cobrir as terras em escuridão. E foi selado por um poder que ele mesmo tentou comandar. Esperava comandar. Ele é o mesmo Gennon, o creador do reino da escuridão, que a lenda antiga fala. Não sei por que o selo dos deuses falhou. Mas agora Gennon retornou. E o mundo está mais uma vez sendo ameaçado por sua magia negra. Diga, menino. Você ainda quer tentar salvar sua irmã dele? Quer. Você vai falar qualquer coisa para salvá-la? Gennon? Gennon? É assim. Entendo? Neste caso, eu guiarei você para a frente. Dando dicas em que você poderá fazer e onde você pode ir. E você deve ir. O Gennon não pode ser derrotado por mãos humanas. Muito menos ainda por essa pequena força que você tem. a achar que para derrotá-lo está fechado. Detrás de um grande poder. Porque você só pode merecer, depois de muita força de vontade e muitos desafios. Você entende? Isso que eu lombo, né? Neste caso, nós vamos viajar para o grande mar. Mas eu estou me adiantando um pouco. É um pouco embaraçoso para mim admitir, mas mesmo que eu realmente seja um barco que possui o poder de falar, eu não possuo uma vela. Uma bola sem... Uma bola. E um barco sem vela não pode navegar nos mares. Como é que tu pegou o link e trouxe ele para cá, para essa ilha? Eu trouxe você aqui para o leste do... Vento Negro, da floresta da Fortaleza Esquecida. Nesta ilha está a cidade dos mercantes que... comercializam uma variedade muito interessante de produtos. Você procurar o bastante, ou seja, você vai achar alguém que venda uma vela. Eu peço desculpas de pedir para você, mas sem uma vela eu serei inútil. Ok? Vela vela! A terceira de mercadores é a casa de muitas coisas valiosas. Mercadores valiosas. Eu sei que a nossa vela... Velejarmos bem primeiro, mas não se sinta a limitá-la a comprar somente a vela. Uma vez que você a conseguir, fique livre para comprar qualquer coisa que você precisa, que você talvez ache que precisa. Mas se lembra, não há tempo para brincar. Tem para cá imediatamente, assim que você terminar a sua... Deixe a volta. Deixe a volta. Deixe a volta. WINDFALL ISLAND VIVA DA CARA DO VENTO Problema, senhor. O que vocês estão olhando para nós como se fôssemos aliens ou alguma coisa estranha? Nós, garotas boas, não gostamos de fofoca. O que que é? Você não pode ver que nós estamos ocupados? Sei que você é todo bonitinho e tudo e mais, mas não quero dizer que você pode vir aqui falar com a gente qualquer hora que você quiser. Ok, thank you. Mas vamos lá. O papel mudou, né? Falou em dar dinheiro. Aqui está 2 rubis então. Mas nós ainda não vamos falar nada, não é mesmo? Uma pequena nada de fofoca. É, mas eu estava falando para vocês que os jarros escondem... Só que há jarros escondidos nas tramas por toda a cidade. Da vila, né? Não tem jeito nenhum nós vamos contar isso. Ok? Cuidado por não contar então. Uhuuu! Entendo! Eu me sinto muito bem, porque recentemente eu consegui um... Eu comprei, né? Um pouco de estimação, 3 de fato. Um preto... Também. Você quase nunca viu um desses, não é? Eu assisti ele na praia, mas eu fui preocupado com o garotinho caindo. Então, beleza. Se encaixar um porquinho preto te trago. Quests! Uhuuu! Bombs! Este é bom baixinho. 3 mil! 3 mil! 20 mil! 30 mil! Calma! Até não seria tão fácil assim, né? Vamos ver... Vamos ver... Eu ainda vou ficar um tipo de longo desse jeito! Mas é, eu já tenho que ter um tipo deszinho e não... É, eu já tenho que qualquer um pouco de bens. ... ... ... ... ... ... ... Espera aí. Ei, como você entrou aqui, seu rato pequeno? Sai daqui, vai-se embora. Pois é, né? Qual foi o motivo disso? Ah, por favor, garoto, jovem garoto, por favor, me ajude, por favor. O último conto. Ok. Minha doce doce filha, minha única filha, a pobre Maggie, foi capturada por um bando de vilões e foi levada para Forsaken. Talvez esquecida. E o que será que eles querem com ela? Estão apenas andando por aí, procurando por jovens moças? São apenas criaturas do mal que se feliciam com essas coisas más. Ter uma filha capturada não te dar nenhuma roupa, sabia? Oh, por favor, olha a minha pobre filha. Estou aqui pedindo veios. Foi um bom susto nesses filhos da mãe. Um lugar específico aqui nesta ilha. As pessoas aqui nunca sonham de deixar esse paraíso, porque é um paraíso. Nesta ilha não tem nenhuma pessoa que mostre em nenhum momento o melhor interesse de viajar de navio. Nós, maieiros, somos os únicos? Um ou outro gosta de sair e viajar pelo mar? Está mesmo que quer uma vela para o seu barco? O que você está brincando? O que está aqui, garotinho? Use sua cabeça um pouco mais. O que vai você pensar que um cara que nem eu faz a vida no mar? Simplesmente daria para você ferramentas que ele precisa para sobreviver. Vá procurar outro canto, garoto. Ok. Ok. Uma coisa mais idiota eu não vou colocar só para lá. Não tem. Para a geleia tchua e garrafinha. Estou procurando por uma vela, não me dá nem se você pode achar uma, parece que por acaso alguma ainda. Mas hoje estou meio triste, então vai-se embora, derruba sua anco em outro lugar. Sua fuinha! Muito obrigado por entrar na minha casa e quebrar os meus vasos valiosos. Se eu quebrar mais algum, eu não vou deixar isso passar, vai ter que me dar uma compensação. E aí? Veio vasos nas gramas, não? Interessante para fazer isso. A história é uma estranha. Eu vim aqui nos mares auditos de Holoterra há muito tempo. Uma terra onde vascas ventam violentamente. Cheguei aqui nessa cidade chamada Windfall. Nossa Senhora! Enquanto eu viajei, uma terrível tempestade desceu sobre o meu navio que destruiu em pedaços. Mesmo assim, misteriosamente, apenas aquilo escapou com título de marca. Olhando para você, eu posso dizer que você também é um viajante. Ah, sim? Não quer comprar aquilo de mim? É uma das minhas coisas que eu herdei de casa. As minhas lembranças de mim. As pessoas daquela cidade não parecem ter o menor interesse naquilo. Apesar do fato que isso puder ajudar eles a viajar em locais perigosos pelo mar. Por favor, eu te peço. Eu quero abrir um negócio aqui nessa cidade. Eu estou desesperado e precisando de seguir de finanças. Oitenta Rupis. Oitenta Rupis. Oitenta Rupis. Pegamos o barco. Eu sei. Eu fiz uma boa compra hoje, garoto. Você salvou a minha vida e os meus negócios. São as melhores velas desse mundo, tá? The Fall é um canto quente e morno, né? O que é agora que eu acho uma delivery bag? Oi! 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 Tô conseguindo gravar? Tô conseguindo gravar, dá pra fazer a live. Feito! Depois eu subo. Bem-vindo! Ah, você é muito pequeno pra ser um cliente. Parece que dê uma olhada então ao redor, ok? Ah, tá o Monstros pegando as crianças. É da Edmila também que estão pegas. Dois pais estão desesperados, ok? Tô aqui em uma cidade que as pessoas vêm pra poder tentar abrir negócios. E se eu quiser fazer uma carta é só ir, né? Aqueles postes vermelhos e colocar uma carta lá. Parece que eu não vejo esse cara muito por aqui, né? Eu sou apenas uma pequena garota, mas... Eu raramente confio em estranhos. E você veio, jovencinho. Aloguei uma carta pra uma pessoa e ele roubou minha pictobox. E diga, garoto, por que que bons atos são pagos com prioridade? Eu espalho bondade em onde eu posso? E ainda assim a minha foto não volta pra mim. Parece uma criança, mas... Eu não vou ficar sentado aqui. Ah, tô triste. Ah, tava bom. Hum. Ai, sua roupa tá muito bonita. Bem-vindo! Há três grupos de lulas. Uma grande, uma pequena e uma média. A ilha está em grande perigo. Pegue comando do novo sistema de radar e destrua esses inimigos escondidos. Você só tem somente 24 bolas de canhão. Ai, ai, senhor! Olha! Olha! Já acabei com a... Meu Deus! Ah! Estava bem aqui no canto do canto. Bacana! Só mais uma vez! Pelo amor de Deus! 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 Uma coisa sobre esse aqui não está rodando porque o vento não tá vindo na direção certa. Mas... Acho que quando nós tivermos o... Wind Waker... Aí! E aqui! 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 E aí! Ah, tá esse aqui é o pai da Mila que foi capturado também pra Fortress. Várias pessoas não conseguem e vai estar pedindo pra uma garotinha. Ok, oportunidade. Tchau, tchau. 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 Ou presente em coração. Falei junto. Você tem o Tingle Thunder. Você conectar o Game Boy Advance na Santana GameCube para falar com o Tingle. Deixa eu conectar o Game Boy Advance na Santana GameCube para falar com o Tingle. Dois, três ou quatro. Vou colocar o Tingle Thunder no V, X ou quatro. Posso até fazer isso depois que parece que o Dolphin pegue essas coisas. Não importa onde nós estivermos, vamos conversar através disso. Vou procurar pelo Reino das Fadas. Ah, quase esqueci algo importante. Isso aqui é para a minha ilha, não quer? Não quer, não quer? Você conseguiu o mapa do Tingle. Verte sim, parabéns. Tingle Thunder no V, X ou três 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 Um buraquinho. Tô achando que esses nascos marrom são amadílicos. Ae, achei! Tem melhor. Ae! Depicto-box! Tá ligado? Deixa eu dar o ganinho. Ah, seu rato! Eu lembrava que era isso aí, cara? Ah, e se olhar nos seus olhos? Você encontrou uma vela, então? Eu vou te ensinar a arte de navegar. Vem pra cima de mim. A vela vai pegar o vento e vai puxar o barco para a frente. A direção que acerta para apertar. Use o direcional para mexer. Aqui. Usei o olho no mapa para poder confirmar a sua posição. Ah, beleza então, 40 minutos antes de 5, tá um bom tempo, então, acho que eu vou, ainda vou acabar contando alguma coisinha que aconteceria de errado aí, mas tudo bem. Então pessoal, se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se você não gostou pode dar aquele dislike por problema nenhum, eu sei que infelizmente não está com as melhores condições de FPS, essas coisinhas, mas eu sempre quis jogar esse jogo e eu acho que eu estou querendo dar ele agora esses tempos, então, valeu, com todos uma ótima tarde e até o próximo vídeo, falou!